Este ano, o cenário feminino está mais feminino, mas os homens me param muito na rua, viu? Ah, é? É, e às vezes, antigamente eles ficavam sem graça. Ai, te conheço da onde? Você é professora da onde, né? Dado o cenário feminino, ah, minha mulher assiste. Mas hoje eu sei que você tá aí nos assistindo. E nós vamos falar sobre um tratamento dentário para homens e mulheres. Isso, é isso. Eu vou deixar. Olha, é tão novo, gente. Eu vou chamar ele de... Como o doutor Rafael, eu chamo de você. Combinado. Você, doutor Diogo, por favor. Vamos falar hoje, então, Sônia, da questão do implante dentário. E tirar algumas dúvidas, na verdade, sobre o implante dentário. Porque muita gente, desde o passado, começa muito cedo a tirar os dentes. E a odontologia do passado foi traumatizadora. E nós, da Oralcim, sabemos disso. Que antigamente, quando doía um dente, a criança, o adolescente, a pessoa falava pro pai. O pai tá doendo. Aí o pai levava um dentista. E o tratamento passado, às vezes, por alguma besteira, por alguma carezinha pequena, era tirar o dente. Algumas vezes, até na extração desse dente, não se pegava direito a anestesia. Então, muita gente sofreu no passado com a odontologia. E tem muito medo, hoje, de implante dentário e do tratamento odontológico. E, principalmente, desse tratamento maravilhoso que é o implante dentário, que consegue devolver os seus dentes fixos, novamente. Consegue resgatar, principalmente, a sua autoestima. Consegue devolver a você qualidade de vida através dos dentes fixos. Então, sofrer hoje, com ausência de dentes, um, dois, três dentes, sofrer por conta de uso de ponte móvel, que não para na boca, que incomoda, que entra comida por baixo, que machuca, e sofrer por dentadura, é, basicamente, do passado. Porque o implante dentário veio com força, veio revolucionando a odontologia e o jeito de tratar com os nossos pacientes, através de qualidade de vida e autoestima resgatada. E, através de tudo isso, a Oralcim, há mais de 11 anos, se tornou referência a um tratamento com implante dentário. E a gente está instalado em Campo Grande, aqui na Rua Bahia, número 12, esquina 15 de novembro. Sônia, à disposição de toda a população de Campo Grande, região adjacente, e da família de vocês. Uma equipe especializada. São todos, começando desde o atendimento, que eu parabenizo você, até todos os seus doutores aqui que atendem. Oralcim, é algo que você achava que não estava a seu alcance, mas hoje eu digo, está. Não é mais aquele tabu, né? Nossa, o implante é uma fortuna. Não mais, Sônia. Nós, a Oralcim, ela é a maior rede de implantes dentários do Brasil. Consequentemente, com isso, nós temos a melhor condição, os nossos fornecedores de implante, os nossos laboratórios de prótese. E nada mais justo, Sônia, do que repassar essa nossa condição de ser a maior do Brasil para os nossos pacientes, que acham ainda hoje que o implante não é para ele, que não pode. Então, pode sim e pode na Oralcim. Eu fiquei muito bem, todo mundo sorrindo, né? Com certeza, e de dente fixo, Sônia. Verdade. O telefone? 33-21-0033. Nós estamos abertos da segunda à sexta-feira, sem interromper, das 8 horas da manhã até as 19 horas, à disposição de vocês. Bom, como hoje é sábado, segunda-feira você já deixa anotado o telefone da Oralcim e ligue, marque um horário. Isso, agenda, Sônia, totalmente sem compromisso para fazer o seu implante dentário. Não tem custo nenhum do orçamento? Não, totalmente sem compromisso ou avaliação. Agora eu vou te pedir um favor. Se falar que assistiu no cenário feminino, você dá uma caprichadinha no preço? Com certeza, com certeza. A gente está junto com o cenário feminino agora. Você que ligar e falar que é do cenário feminino vai ter uma excelente condição especial de atendimento. Eu agradeço, viu? Eu adorei vir aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sônia. Obrigada. E continue com a gente.